Já deixa eu eliminar aquele, vou pegar o cartão pra mostrar pra vocês, oh caramba, bora só abrir, bora ignorar aqui, ele aqui, bora já ir lá, vixe Maria, aqui ó galera, vamos abrir o banco aqui com vocês, é a primeira vez quase que eu tô abrindo, essa é a segunda vez que eu tô abrindo, então galera, mano, vai curar seu amiguinho, não curou seu amiguinho, que feio Vamos lá, isso mesmo, estamos abrindo o banco e olha o que tem aqui, um loot absurdo galera, nossa, MCG, vou pegar, essa daqui é nova, vou pegar aqui o loot novo então, tem os velhos também, mas tem muito ouro aqui, muito ouro mesmo, eu posso ficar até rico de ouro aqui, ah, mas eu também tenho que ficar safe, né, então bora me lootear rápido aqui, mas ó, como vocês sabem, eu tô ganhando Aqui ó, só aquele grafito Mano, eu vou ficar rico de metal galera, isso é muito bom Olha, tudo bom Пistolinha dupla Ai 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 Bom Vou pegar aqui, abri, tô abrindo aqui para ganhar XP vou abrir uma filha vou ter que ir lá galera, mas é isso, esse daqui eu pensei que já tinha aberto o banco mas não isso é muito bom galera então bora pra lá, bora pra safe eu vou fazer o máximo pra ganhar pra vocês e é isso, ó, estamos com essa arma aqui e uma pistola mítica mano vamos pra lá agora vamos pra cá vamos pra cá aqui galera, aqui é um lugar meio que bom aqui ó, ninguém caiu aqui, dá pra ficar um pouquinho que isso, causa, ah aqui deixa eu pensar eu acho que por enquanto vou buscar esses dois instala míticao olha aí eu ganho velocidade caramba com a MCG eu ganho velocidade galera meu Deus eu acho que quando carrega eu ganho negócio com ela, né não, essa não é só com o boss, tá galera aqui você tem que matar ele olha, que treta bora, bora pra lá bora pra lá é um NPC é um NPC aquilo é um NPC aquilo é um NPC é um NPC não é não tá estranho esse NPC, hein não, não é não galera pera nossa, que mira que mira olha o naipe da minha mira ai caramba como você vai nossa galera nossa, abriu uma fenda lá no céu bora bora traz ele bora traz ele antes que a fenda se feche nice peguei tá ali ai caramba vamos ficar aqui em cima da árvore só pra não ter nenhum perigo mas ó tem um monte de fenda sendo usada tem um monte de cara aqui também olha olha o caminhado se eu conseguisse descer daqui ai caramba da vida ó galera bora ruxar nele opa ah não outra fenda velho ai que fechinha ai 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 galera eu tava tipo tão focado pra matar ele ai ele usou uma fenda essa por fim uma sacanagem bom eu nem sei cadê ele eu perdi ele de vista mas ele deve tá ali ó tá tem cara de moto ali perdi ele de vista galera eu ia pegar uma kill só que ele usou acabou usando uma fenda bom deve ter cara pra lá então bora pra safe então estamos com duas kills e dez pessoas vivas tá muito bom tá muito bom isso eita eita tem cara pra cá vou pegar esse chaparinho aqui ó vou pular em cima dele não eu não pulei ai se você sobe que ele ia me dar dano mas tudo bem olha deve ter cara hum só lá esse poder esse poder deve ter gente pra cá né então bora pra lá aqui ó pronto nice olha ali deve ser o gogo de volta bom bora agora sim agora sim bom bom meu deus matei matei não ai 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 galera meu deus meu deus oh que tem tudo galera que isso ai 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 melhor pé eu não acredito que tá melhor pé meu deus mano bora meter o pé daqui galera bora meter o pé porque não dá pra ficar ali tá tendo rocket porque que é lan que é que é canto ali tem boss de rocket pelo amor de deus não dá pra ficar ali não galera desculpa mas bora eu vou tentar ganhar estamos com 3 kills já uma quantidade boa ai 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 os caras devem saber onde eu tô isso é não tem cara na casa tem dois caras na casa acerto errou ai 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 meu deus o cara errou que bom que se ele acertasse também seria sacanagem né não não meta a cara assim galera o cara parece que pega porra um golo de rápido caramba ó amigo pode descer daí o cara não desceu ah tá bom vixi galera cavalo no max corre galera não é muito bom nossa ele tá assim não corre eu vou correr pra dentro da casa porque não é bom ficar assim não eu vou um pouquinho mais pra cá só pra pegar um pouquinho de material porque não dá pra ficar sem metros galera isso é importante não fica sem material isso é importante tá porque se você ficar sem material você se lasca não vou ter condição porque tem um monte o player vamos dizer assim com pessoas boas né e por fim eu vou meter o pé antes que o cara me veja que eu tô aqui formando tá ali ó tá onde ele tá aqui ó não ele vai tentar me acertar bora nossa corrido mais rápido agora tem seis pessoas vivas as pessoas devem estar ali ó como vocês estão vendo tem umas opa 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 tá pegando pedra meu amigo ah é eu esqueci que eu não tô com muito material mas dá pra puxar nossa tá miado ai caramba eu tô assim bora bora quebrar aqui pra conseguir isso boa noite quebramos agora sim estamos com meio que material eu não tinha muito também não pensei que ele tinha mas tá bom vou 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 carregar nossas milhas aqui sai daqui mais e aí é o coco de novo nossa tá muito eu sempre viu ele aí ele usa uma fenda bora nossa que impressionante tem quatro pessoas livres bora pra cá ali ó bora 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 ficar um pouquinho aqui galera só um pouquinho aqui não vai ser tipo custa nada só pra pegar um pouquinho de material porque eu tô meio que sem mas vamos tentar ganhar essa partida eu vou fazer me esforçar tem só três pessoas vivas galera isso é muito bom vai vir a coco de novo meu deus meu amigo ah finalmente gente velho matei finalmente vamos pegar aqui um negócio uma tela eu não sei cadê ele ele deve tá na casa ele tem bastante material ali ó cadê ah tá ali ó galera vou pegar de surpresa eu vou tentar só tem eu e ele mais vivo ou seja dá pra ganhar dá opa peguei peguei não peguei não galera eu acho que ele pegou mais rápido que eu agora sim agora vamos que vamos galera vamos pegar o martelo ai meu deus galera vamos pegar o martelo aqui e vamos quebrar aqui mais ou menos sai daqui o bote ai acabou ai meu deus galera tá muito tenso aqui galera eu vou me esforçar pra ganhar pra não ganhar o importante é competir ele tá aqui ele tá onde tá aqui ó ah ele vai pegar o rai vai pegar o rai então vamos pegar o rai gente peraí calma aí corre 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 vamos pegar aqui ó ai mais ou menos ó vamos beijar com ele aqui ó aqui ó ele vai cair matei esse bote também ele quer gastar nossas minhas também né é meio ruim mano tá muito tensa essa treta galera aquele que quase tá subindo nada acabou droga falhou falhou corre 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 galera isso não é bom ficar sem material vou falar um pouquinho ai galera isso é exatamente isso ai não não posso ficar da cara não não posso da cara eu preciso solar isso mesmo se eu precisava se eu pegasse ele ia solar boa aqui tem que curar acho que é melhor abandonar isso e colocar um ele só pra aqui ó e aqui galera pronto aqui já vamos nós eu não sei o que eu tô fazendo boa 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 tá perdido ganhamos galera bora galerinha ganhamos com a coroa da vitória é isso é isso nice galerinha ganhamos faz muito tempo que eu não ganho é isso galerinha a Tchau, tchau.